Oi, oi meus amores! E gente, eu tô aqui escondida da minha mãe, tô falando baixinho porque eu vou fazer uma maquiagem, um tutorial de maquiagem maquiando ela só que não vai ser qualquer tutorial de maquiagem, eu vou fazer uma maquiagem que provavelmente ela vai se odiar porque a minha mãe, gente, ela é bem basiquinha, tipo ela não gosta de glitter, não gosta de iluminador, não gosta de contorno, não gosta de um monte de coisa e eu vou fazer uma maquiagem nela que provavelmente ela vai se odiar, talvez ela se ame no final, mas eu acho que ela vai se odiar e daí no final ela vai ter que dar a opinião dela, será, gente? Então, tô fazendo a intro escondida aqui dela, mas vou refazer a intro só pra não se confiar de nada, tá, gente? Então deixa o like se vocês gostam do vídeo e vamos lá pro tutorial! Vamos lá pro tutorial, minha querida, vamos lá fazer uma trilagem, um vídeo, vamos lá pro vídeo! Oi, oi meus amores! Gente, hoje eu trouxe a minha mãe aqui pra gente maquiar ela Vamos fazer uma maquiagem e ver como vai ser a reação dela no final do vídeo Porque tu não é muito acostumada a se maquiar, né, mãe? É, eu uso maquiagem bem fraquinha, sabe? Bem básica, assim Aham, e tanto que ela tem uma filha maquiadora e ela não... Tu não gosta de fazer muita maquiagem, né, ela não liga nem tipo, nem tipo, dados especiais Ela gosta de ela fazer mesmo uma pele bem natural, um óleo, tipo, uma coisinha bem leve e deu Mas hoje eu pensei a ser diferente, né? Então fica indo pra lá no vídeo, deixa muito seu gostei e vamos lá pra esse vídeo! Gente, dei um zoom pra vocês conseguirem ver mais perto, então Eu vou meio que na luna aqui pra vocês, como se fosse um atendimento mesmo, como eu faço E aí, a mãe limpou a pele, lavou, mas eu vou dar uma limpadinha pra retirar o excesso Se for um excessinho de maquiagem Então com o algodãozinho eu já vou limpar, tá bem limpinha, né? Se eu vou usar mais líquida, né? Seu rosto não vai mais olhoso, né? Tô aplicando um hidratante, gente, o hidratante que eu tô aplicando é o Tracta Não, Bitrata 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 Tempo porque ela tava em férias, ó É Aproveita Vou aplicar agora um serum Vou aplicar o serum da Ruby Rose Já usou esse serum, já, né? Qual? Sei Acho que já É melhor Camomila? Não Vou fazer a sobrancelha agora Vou fazer as sobrancelhas com essa base que eu falei pra vocês Que ela é mais o tom da minha mãe do que meu Vamos ver se não vai ficar em doutor aberto E depois eu sou só um pouquinho, né? Ah, acabou Nossa, essa quantia eu passo em três vezes É porque tu não viu a quantidade da que eu usei Não, dá pra passar umas três vezes eu passo Nossa, olha só Isso aqui acho que vai dar ainda pra metade do rosto só Tá louco É sério? Essa quantia eu passo em três vezes Dá uma noção nos três vezes E cobre alguma coisa? Cobre É que se eu colocar demais eu não sei onde botar Nossa, olha, nem mais eu tomo menos do que o meu Sabida? Não, não gosto Dos lábios mais o melhor que eu Eu gosto mais, eu arrisco mesmo Vai dar pro rosto inteiro, hein? Vou fazer o recorte da sobrancelha Tu não faz a delimitação da sobrancelha aqui, né? Como assim? Tipo aqui, ó O pichar que eu tô passando aqui, ó Não, nunca fiz Nem sei fazer isso aí Olha a base, vai dar pro rosto inteiro, hein? Vamos esperar a base Gostei dessa base, nossa Ficou boa, nossa Que boa Assim, bonequinha do lado Abre o olho Olha só O dele fez uma mama dele Deu pra ela Ela mamando a mama dele Legal Tá, vou fazer iluminação na testa Corretivo tu nunca usa, né mãe? Porque Nem tinha corretivo lá Pra usar a maquiagem E as esponjinhas da Ruby Rose Que eu tirei Tu tá usando? Usei, sim Eu usei O dura, né? Tu nunca umedece Ou tu umedece? Umedeci, sim Mato lava? Nunca lavei Nossa Você lembra quando eu te maquiava? Nariz pra comandar Ué, eu achei muito Sua nariz, filho Vamos aplicar um contorninho De leve Afinar minhas bochechas A sua peça é tão pequenininha, né? Agora que eu reparei Ela nem precisa de contorno Bem pequenininha Olha só que pequenininha, homi Mais grande, né? Tua Porque Não é muito, não Mas a outra é bem Essa aqui, irmã A testa é igual a minha Daí o cabelo invade, hein? Né? O cabelo invade ali, ó Quando eu era criança Eu não tinha testa Só uma coisinha Só parecia a sobrancelha, né, mãe? É, era grudada ainda Tudo grudada Parecia uma habitatura Mas se deixava emenda Emenda, né? Tirada e sobrancelha Ai, que bom Que saudade Como é que tá pras pessoas? Vamos espalhar o contorninho do nariz Mas é que uma vez Eu carregava mesmo No contorno do nariz Das coisas, né? Tipo, eu aplicava muito O iluminador mesmo Não diferenciava as cores De iluminador Tipo, dourado Mais Rosadinho Daí acho que por isso Que eu errava Blushzinho Vou usar da Bittarra Tu gosta de blush, né? Uhum Eu amo blush E aí, agora é que eu percebi Que aquele tutorial Que eu fiz com as maquiagens Não tinha contorno Tu não usa contorno, mãe? Mãe, é aquele da paletinha Que eu te dei Aquela que tá acabando Ai, eu esqueci de pegar Com a paleta Eu uso todo dia contorno Contorno Aqui tem contorno Eu sempre boto Aqui nem tu tá botando Aqui tem em cima Eu também blush Não Vou aplicar um iluminadorzinho Uhum Tu nem gosta Vou aplicar a polinha translúcido Tu não tem pa translúcido, né? Tu não compacto Uhum E tu gosta de que? Uhum Eu gosto de aplicar a polícia Acho que Eu nunca comprei Na verdade, ele seria melhor, né? Acho que segura mais a obesidade também Sim Pra selar, né? Uhum Aí depois que selar Pode até vir com o compacto em cima Mas tem que ter que selar Apliquei o pó Daí eu nem vou deixar muito Pra que se não Porque tua pele é mais ressecada Ali naquela área, né? Uhum Olha pra cima Se não, ele marca Um pouquinho aqui Sem paciência já, né? Tanto produto Decorou a ordem já? Deixa eu ver Deixa eu ver Peraí Tu passou o hidratante Uhum Eu esqueci de passar o primer O que que eu tô com o outro primer hoje? Tu vai ter esquecido de colocar o primer Passou o primer? Tu passou o hidratante Passou Vamos recortar a sobrancelha E tu não recorta a sobrancelha, né, mãe? Se eu recortar, eu fico assim Não, tipo, tu não delimita assim, né? Uhum É que eu não tenho muita paciência, sabe? Eu só pinto ali, viu? Eu acho bonito Então tá recortadinho assim É, né? Uhum Agora eu vou cobrir essa olheira sinistra Fecha o olho Não vai ficar se olhando Na hora que fizer o olho Surpresa Parece sombra roda, né? Marrom Uhum Vamos usar a paleta do James Charles Olha, vou ficar com o olho rico É, vou fazer a paleta do James Ainda não sabemos que cor vou escolher Vou fazer um olho bem diferente Ficou bem diferentão mesmo E o batom também Tá, e eu vou fazer uma make super diferente Que tu nunca fez Tá Como é que a gente falou? Que descolada Como é que a gente falou? O que é? Esfumou a sal Esfumou a sal Não, tem gente que fala Eu vou fazer uma dor Um ar bonitinho Passar uma corzinha brilhante Aqui no meio Não consegue ver a cor do que a sombra? Ah, não E tá uma colinha de glitter Porque hoje você vai usar um glitter Só que você não sabe que cor que é Essa maquiagem que eu tô fazendo Eu nunca peguei com ela Acho que eu nunca peguei Colorida? Ah, eu nem sei fazer colorida Passar o delineador? Um gatinho? Vou Vou ficar parecendo uma egípcia? Ah Mas faz tempo que eu não te vejo de delineador um gatinho O delineador gatinho deixa com o meu olho maior Eu comprei um pincel de delineador Que é de fazer a unha Mas ele é bem fininho Na linha da água eu vou aplicar um delineador preto Olha pra cima Abre e olha pra cima Eu vou virar a telinha É porque se não, gente Ela vai olhar direto pra telinha da câmera E vai ver spoiler da maquiagem Olha pra cima Nossa, faz tanto tempo que eu não te vejo também De delineador preto Eu acho que tá meio estranho agora Vou pegar um bar de lá Que a gente já escreveu Uma sombra Nossa Uma sombra Que até que eu ia dizer a cor, né? O meu é que estou falhado Ai, você maquia bastante Não, não E daí, às vezes, quando eu tô fazendo make As pessoas querem se olhar e ficam abrindo o olho toda hora Achando que vai ficar feio, sabe? Aham Daí elas abrem numa parte da maquiagem que tá mesmo feio Mas depois vai ficar bonita Ai, que lindo esse batom Eu não acusou esse tamanho Mas ele não é o mais grande do que o outro Aham Faz tempo Eu vou retrasando Sério, mãe? Não é, não é, não Tô não gostando Não, acho que foi o ano passado Lembra que tu fez uma maquiagem em mim e a Leine? E daí tu botou Não, não é? Ih, mãe, você foi 2019 Você fez a rara? Aham Ai, tu parece uma boneca Olha Que linda Tá pra abrir Deixa eu ajudar a soltar o sino Tá pesado, né? Tá Sino Eu tô vendo uma coisa preta aqui Ah, é normal isso Deixa eu só dar uma juntadinha ali Olha pra baixo Parece que tem um bigode Esse aqui Olha pra baixo Deixa muito like, galera Pra nós voltar aqui com mais vídeos Pra mim fazer mais maquiagens Assim, ó Como é Porque eu não sei como ficou ainda, né? Ainda não sei Vamos lá, ai meu Deus Tá, vou te dar um inserio, então Olha Cara Tô muito perua Tô muito perua, meu Deus Ai Mas eu gostei, gente Parece que eu morei assim Carnaval, né? Ai, mãe Mas eu gostei Eu usaria pra ir no carnaval Ai, eu achei que ficou bonito Ficou bem bonito mesmo Eu gostei Gente, se vocês gostaram do vídeo Deixar muito seu gostei Gente, eu amei a maquiagem Por mais que eu não vou soltando É, mas eu gostei, gente Eu gostei Eu vou tirar muitas fotos Então tá, gente Deixa muito, muito like Inscreva-se no canal Pra mais vídeos como esse E se vocês querem que eu traga a minha unha Pra fazer mais vídeos aqui no canal Comenta aqui embaixo Pra nós saber, tá? Um beijão E até a próxima Tchau